Fala rapaziada, começando mais um videozão pro canal, sejam bem vindos em meu canal, meu nome é Fernando Rapaziada, hoje é um dia muito feliz, um dia muito aguardado, que chegou o acessório que faltava pra R1 Adivinha o que é? Que eu estou falando com vocês tem tempos, que eu estou querendo comprar e tal, aí chegou mano Inclusive quem me deu esse presente foi a Ludi, ela comprou pra mim Foi o eliminador de rabeta rapaziada, pega a visão Pega a visão Olha isso mano Ô, aquela rabeta original grandona é paia demais mano A plaquinha ficou como agora? Lá em cima, filho Cê tá doido, ficou bonito demais O acabamento dela é bem top O ledzinho aqui, pá Ô, ficou muito top mano Outro nível Aquela rabeta original, o trem vem até aqui mano Ah não, e igual eu falei com vocês, a setinha já tá aqui né, acoplada na lanterna Então, só tem a placa aqui mesmo Mano, ficou muito top Olha a moto, como é que ficou Cê tá doido Tem boca não viu Linda, linda, linda Linda, linda, linda Então rapaziada Então rapaziada Como eu falei com você já Domingo agora vai ser o track day Lá no Magspace Tô ansioso pra caramba A motoca eu já olhei tudo nela Se tá tudo certo Apertei corrente hoje O óleo tá trocado Fio trocado O pneu dela tá zero Peguei essa moto O pneu já tava bem novinho E Até suja Do rolê de domingo né Que vocês viram aí Da PRF lá Sujou pra caramba Bateu um monte de bicho na moto ali Calma que eu nem lavei ainda Vou ver se eu lavo ela amanhã Ou sexta Deixar ela preparadinha Lubrificar a corrente E deixar preparado pra domingo Rapaziada Como eu falei com vocês Esse domingo agora Esse track alude Não vai poder ir comigo É ela que sempre me filma lá Então eu pedi minha irmã Pra ir comigo Pra ela me ajudar lá A fazer uma filmagem pra vocês Tá Vai ser a primeira vez Que ela vai filmar na GoPro É Então tomara que fique bom Fique bacana os vídeos aí Pra vocês Beleza É É isso aí mano Só queria mostrar pra vocês mesmo Gostei demais Ficou muito top A motoca tá ficando Daquele naipe Quero tirar muita foto bacana lá Nesse track Que como eu já falei com vocês Falta duas paredes ainda Pra colocar a plotagem Tem aquelas duas ali né Quero colocar naquelas duas lá É Foto com R1 agora E Vai ficar top demais mano Depois Essas paredes aqui ó Eu quero fazer alguma outra coisa Né Como você sabe É Aqui é minha academia né Eu dou aula aqui Só que também eu gosto de fazer gravação Pra vocês aqui Então O ambiente tem que tá Propício pra isso né Um fundo bacana Pra fazer foto e tal E é isso aí Essa semana Deve chegar os bonés Tá Quem tiver interesse aí Já dá ideia aí Que eu vou separar um Beleza Então é isso mano Videozinho curto pra vocês Beleza Espero que vocês tenham gostado Do Do Eliminador E é isso Ah Dá uma ligadinha nela aqui pra vocês Pra vocês verem O trem de traseira Olha isso Ó mano Tem que ver Ficou bonito demais Cê tá doido Quem curte Eliminador de rabeta aí Deixa o like Comenta aí Qual que vocês preferiram A rabeta original Que vem até aqui Né Com aquela setona aqui Ou Desse naipe aqui Pega a visão Fica Como é que fica Uma setinha Top hein Se ligar tudo Olha Ficou gringo demais hein Cê tá doido Fih Chama Então é isso aí rapaziada Até o próximo videozão Fui